A riqueza do califa O califa Abd-Abraham gastou cerca de 5 milhões de dólares nos jardins que possuía próximo de Córdoba. Esses jardins eram vigiados por uma guarda de 12 mil cavaleiros para proteger a riqueza e a sumptuosidade dos espaços de rara beleza natural nos quais o califa investiu uma boa parte da sua fortuna. Depois da morte do califa, foi encontrado um manuscrito onde se lia. Eu reinei mais ou menos 50 anos sob a insígnia da vitória e da paz amado pelos meus súbditos, odiado pelos meus inimigos, respeitado pelos meus aliados. Riqueza e honra estavam à minha disposição mas nenhuma dádiva terrestre me trouxe felicidade. Durante todo esse tempo, anotei os meus genuínos dias de alegria e regozijo. Eles totalizaram 14. Sabe-se que a felicidade de alguém não consiste naquilo que possui. Quer em conta bancária, em propriedades, bens imobiliários ou mesmo em divertimentos e prazeres. Tudo é transitório e efêmero. Dinheiro, riqueza, posses de qualquer ordem, fama, poder e influência ou holofotes do jet-set não preenchem o vazio interior. Como classificava o sábio Coelet, ilusão, pura ilusão, tudo é uma ilusão. Porém, e por outro lado, é necessário ter em conta que o desejo de alcançar alegria, realização pessoal e felicidade genuínas é natural para o ser humano. É-lhe inerente atingir o bem-estar pleno. Todavia, o ideal é que essa meta seja encontrada o mais cedo possível na vida e não apenas depois de grandes sofrimentos experimentados nas andanças por caminhos errados. Escreveu o eloquente patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo. O homem rico não é o que possui muito, mas o que distribui muito. Teria sido por isso que o califa de Córdoba viveu apenas 14 dias de alegria e de regozijo? Pergunta-se. O que teria faltado de essencial e tão importante na vida desse homem rico, poderoso, influente, temido e admirado? No manuscrito deixado pelo califa, ao tocar nas várias áreas da vida, ele não menciona a dimensão espiritual. Estará aí, de certo, a falha estrondosa na vida deste homem. Consciente disso e como resultado da sua própria experiência, o rei Salomão escreveu. Peço-te duas coisas, meu Deus. Concede-me-as até ao fim da vida. Afasta de mim a falsidade e a mentira e não me faças rico nem pobre. Dá-me apenas o necessário para viver, porque, na abundância, poderia renegar-te e dizer que não te conheço. Na miséria, poderia roubar e ofender assim o nome do meu Deus. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.